O que é um digital influencer? O que é um influenciador digital? Vale a pena ser um? Se você tem essas dúvidas, fica aqui, que depois da vinheta eu te explico. Então, solta a vinheta! E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? É o seguinte, muita gente hoje fala sobre digital influencer, sobre influência digital, sobre internet, sobre YouTube, sobre Instagram e tudo mais. Todo mundo quer ter reconhecimento nessas mídias. Mas vamos ser claros, vamos ser honestos, vamos ser o mais transparentes possível. O que é um digital influencer? Porque a coisa que eu mais percebo que as pessoas têm é uma dificuldade de entender realmente o que é um negócio. Porque quando a gente para e pensa assim, o que é um digital influencer? O que vem na sua cabeça? Aí você começa a pensar. Bom, digital influencer são aquelas meninas que vão nas lojas e usam umas roupas e tiram fotos fazendo propaganda das roupas. A grande maioria das pessoas, quando pensam em digital influencer, eles pensam nisso. E eu vou falar uma coisa para vocês. Isso é digital influencer? Também pode ser, mas não é só isso. E o que eu quero aqui é te mostrar que existe um grande leque de opções através da influência digital. E eu vou falar para vocês o que eu, na minha opinião, eu, Wagner, acredito que a influência digital pode ser... Pode ser não. Então, com certeza será uma das grandes profissões do futuro. Ainda é uma coisa meio nebulosa, as pessoas não sabem direito o que é, tem gente que não confia muito no mais. Mas eu acredito de verdade que vai ser uma das grandes profissões do futuro. E eu quero ser bem didático e falar com as minhas palavras para você entender da melhor forma possível. O que é um influenciador digital? Um influenciador digital é uma pessoa que usa a internet para divulgar um produto ou serviço. Ponto. Isso pode ser sobre qualquer coisa. Você pode ter uma oficina mecânica e ser um influenciador digital. Você pode ser um nutricionista e ser um influenciador digital. Você pode ser uma marca pessoal, uma menina que está, uma pessoa, seja uma menina, seja um menino, você pode ser uma pessoa que você quer crescer no Instagram e se tornar, fazer do seu nome uma marca e fazer parcerias com lojas, enfim. Você pode, isso também é influência digital. Você, o que eu quero desconstruir aqui na sua cabeça é o seguinte, influência digital, é, digital influencer é uma pessoa que... E vai lá, tira foto com um lookzinho do dia e não sei o que e vai propagando. Não é isso. Não é isso. E qualquer pessoa pode se tornar um influenciador digital. Em outro vídeo eu vou explicar melhor para vocês sobre as modalidades e como você pode fazer isso. Mas aqui eu quero só deixar claro na sua cabeça. O que é? Gente, eu posso ser um influenciador digital de gamers. Eu posso ser um influenciador digital fitness. Eu posso ser um influenciador digital materno. Eu posso ser um influenciador digital sendo uma loja. Eu posso ser um influenciador digital sendo um restaurante. Eu posso ser um influenciador digital. Toda forma, de toda forma. Ah, Wagner, mas eu não sou uma pessoa famosa. Não tem problema. Aqui que está o grande negócio. É o grande erro que as pessoas não entendem. As pessoas me perguntam assim. Wagner, quantos mil seguidores eu preciso ter para me tornar um influenciador digital? Você pode ter um seguidor que você já vai estar influenciando na internet. Porque a questão é a seguinte. Na internet nós estamos mostrando a todo momento os nossos comportamentos. Principalmente hoje no Instagram, que é a mídia do momento. Nós estamos sempre mostrando comportamentos sobre coisas que nós estamos fazendo. E isso influencia no comportamento de outras pessoas. Pare e pense assim. Quantas vezes você viu alguém comendo alguma coisa no Instagram e você foi live. Nossa, que vontade de comer isso. E daí você foi lá no restaurante. Ou você pediu. Ou você fez a sua casa. Enfim. Por que isso acontece? Você foi influenciado de alguma forma. E às vezes você pode parar e pensar assim. Você pode ter visto os stories de uma blogueira famosa. Ou você pode ter visto os stories da sua prima, que tem 300 seguidores. O número não importa. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Qualquer pessoa pode se tornar um influenciador digital. E você pode usar isso para atrair mais pessoas para o seu negócio. Você pode fazer disso um grande negócio. E eu acredito de verdade que essa é uma das grandes, grandes, grandes profissões do futuro. Usar a internet como uma grande ferramenta de divulgação do meu trabalho. E o que é isso? Influência digital. Então, quando você pensar em influência digital, você não precisa já conectar com uma menina que vai lá tirar foto de roupa na loja. Não é só isso. Influência digital pode ser qualquer pessoa que faz qualquer coisa, mas que está ali tentando trazer algo bom para quem está acompanhando. Se você tem vontade, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve aqui no canal. Começa a me seguir lá no Instagram. Eu dou muita, muita dica legal sobre influência digital. E eu quero ajudar você a ter mais resultados no seu negócio através da influência digital. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que a influência digital é um modo de persuasão evoluída. Porque você usa persuasão no mundo digital. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha feito sentido para você. Se você gostou, dá um like. Deixe seu comentário aqui. Vai me ajudar demais, tá bom? Um abraço.